O que é que é a cabeça, né? Isso aqui vai ficar menos carinho, né? Isso aqui vai ficar menos carinho, né? Isso aqui vai ficar menos carinho. 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 carinho. Isso aqui vai ficar menos 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 carinho. A gente vai ficar menos carinho. E aí, essa parte tá försendo virando a o musacar. Esse meio e pôs indo nadar em likares apretados, E já tem que ficar com a sua espécie. O cabelo não tem nada a ver não, o cabelo está puro, o cabelo está puro, o cabelo O cabelo não tem nada a ver? Não? Estou saindo do cabelo? Não estou, eu posso? Fala, não é? Eu acho que tá bem. Eu não pego igual a mim, não. Eu não vou massicar, mas ela não arrasta igual. Passa, né? Tá bom. Passa, né? Fica bem? Não, não fica bem. Bate espancada, não é? Não passa muito forte, não é? Isso, dói. Listo. Espancada. Não pode bater no pai, vira.